Fala aí pessoal aqui é o Marcos do site tem alguém assistindo e hoje nós vamos falar de instinto, série espanhola proibida para menores que promete esquentar a sua noite. Eu já tenho um vídeo aqui indicando séries quentes para assistir na Netflix e eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima para vocês assistirem depois, mas dessa vez a dica de maratona é no Amazon Prime Video. Mas antes de continuar quero te pedir para se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos assim toda semana, praticamente todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora para o vídeo. Falar sobre assuntos relacionados a sexo estão cada vez mais habituais na nossa sociedade, afinal isso está presente no nosso dia a dia querendo ou não. Por isso se você está procurando algo mais quente para assistir hoje, esse é o vídeo certo para você. Chama seu par, seu acompanhante ou qualquer outra pessoa que você tenha interesse e vá assistir instinto, série disponível no Amazon Prime Video. Ela é uma série espanhola protagonizada por ninguém menos que Mario Casas, famoso ator espanhol que está presente em diversos filmes da Netflix como Um Contratempo, Remédio Amargo e A Casa. Então ele é um ator bastante reconhecido e que faz sucesso por aqui no Brasil também. Então já é mais um chamativo para você dar uma chance para a série. Em apenas 8 episódios, a série espanhola que foi lançada em 2019 trata sobre traumas e fetiches. Ela tem uma pegada de 50 tons de cinza, então se você gostou do filme e gosta dessa trilogia, já fica aí o aviso. E lembrando também que ela é indicada para maiores de idade. Agora vamos falar um pouquinho da série e do que ela se trata. Nela Marco, que é feito pelo Mario Casas, é um jovem empresário de sucesso que é assombrado pelo seu passado e não consegue estabelecer relações emocionais. Seu único conforto é um clube privado que as pessoas procuram prazer sem revelar sua identidade. Porém, quando ele conhece Carol feita pela atriz Ingrid Garcia Johnson, a nova psicóloga responsável por cuidar do seu irmão autista, ele se vê obrigado a enfrentar seus medos e dores para conseguir se abrir ao amor. E ela vale a pena assistir? Bom, se você gosta dessa temática, sem dúvidas, ela é uma das melhores séries quentes atualmente, além de ter um bom suspense também. E uma usuária do IMDB afirmou que ela é chocante e que ela não dava muito pela série e que se surpreendeu no final das contas. Ela disse que há muito drama, sensualidade e personagens profundos. Então fica aí mais uma opinião pra vocês analisarem se vão ou não querer assistir. Mas aí você gosta de séries quentes, gostou dessa aqui, o que você achou? Vai querer assistir ou não? Comenta aí pra gente saber e bora discutir sobre ela. Ah, eu lembro a todos de darem like no vídeo e se inscreverem no canal. Nos vemos já já em um novo vídeo aqui no Tenho Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. É isso, valeu e até mais. É isso, valeu e até mais.